Passou o Williams Mills. Williams Mills chega em terceiro, ainda tem chance, espera por tempo, uma classificação para a final. Tempo é forte, essa série provavelmente consiga passar. Oh, Rorugo! Oh, Rorugo! E aí Jennifer Sun? Atual campeã olímpica. Segunda marca do ano. Segunda tentativa, 4,55. Elas estão penando para passar 4,55, hein? Silva, Fabiana Mourer, Mour, 4,55. Passou. Passou. O senhor levou a sério essa eliminatória, hein? Perdeu ali o cordão. Parece que nem é dela. Está dando para alguém, olha. Caí em cima de um cordão que não é meu. Até ela está ali no pescoço, né? Solto bem tranquilo, equilibrado. Passou com bastante folga, mas também com profundidade suficiente para não derrubar o sarrafo na descendente. Eu confesso que estou preocupado com a Fabiana Mourer. Aí Jennifer Sun, passando na segunda tentativa para 4,55. Fabiana vem para a terceira. Vem para a terceira tentativa. Ela tem que lidar mais uma vez com muita pressão. Vamos nessa, Fabiana. É a terceira tentativa para 4,55. Terceira e última. Ela fecha os olhos, respira fundo. Está sentindo a pressão. Ela sente o momento. Angélica tem mãe brasileira, Samorenice, sueca. Já tem um histórico sensacional, né? Campeã, bicampeã mundial da juventude, campeã mundial júnior. Começando a sua carreira na dupla aqui nesse mundial. Detalhe do piercing da atleta sueca mais uma vez. Angélica Bengtsson. Bengtsson vem para o seu salto. Fabiana está ali atrás. Angélica Bengtsson, da Suécia. Derrubando o sarrafo mais uma vez. Ela não passa 4,55, mas o melhor marca esse ano dela foi 4,55. Sua melhor marca da carreira é 4,58. Então ela está no limite dela ali. Fez o dever de casa. Está fora a Angélica Bengtsson. Agora é a hora de Fabiana Mure. Terceira tentativa para 4,55. É agora, é passar 4,55 e seguir ou ficar fora? Ela vai ter que sofrer pressão do barulho também. Está sendo apresentado, estão sendo apresentados atrás dos 400. Já que o Cristino está sendo aplaudido pelo público. Toda a concentração de Fabiana Mure. Ela foi campeã em Daegu. É a campeã mundial. O Cristino vai soltar. Vai fazer agora o salto de distância. Olha o som dessa bateria de We Will Rock You. Está bombando aqui. Cristina vem para o salto. A Fabiana está esperando. Valendo o tempo da Fabiana já. Vamos, Fabiana. Esse é o momento do terceiro salto de Fabiana Mure aqui em Moscou. Valendo o tempo dela. Ela tem 40 segundos tranquilamente. Vem para a sua terceira tentativa para 4,55. Para seguir, para tentar o bicampeonato mundial. Fabiana Mure. Passou! Passou! Isso, Fabiana. Que alívio, hein, Fabiana. Passou! Nossa, meu coração quase pulou pela boca aqui, viu? Voltou para o jogo. Isso aconteceu no Mundial Indora em Doha. Volta para o jogo, Fabiana Mure. Que alívio, Brasil. Que alívio. E passou com folga. Passou bem. Se Esbaiva passou com 40 centímetros, passou com algo em torno de 30 centímetros de sobra. Passa na boca. Que alívio. Olhar de alívio. Fabiana Mure passa 4,55. Volta para o jogo. É, agora tira um mau pressentimento do corpo. Volta de certa forma fortalecida, porque passou já por um momento de pressão e venceu esse momento de pressão. Reagiu bem. É um alento, porque é um atleta tecnicamente muito boa. Bom, campeão mundial. Só isso, né? Valeu, Fabiana Mure. Passando 4,55. Que alívio, André. André se emocionou, ficou aliviado. Calma, André. Vamos ver se a Cubana passa também. É adversária potencial. Líder absoluta do ranking mundial esse ano. Vice-campeã mundial perdendo para Fabiana em Daegu. Vamos ver como ela reage à pressão também, porque também está extremamente pressionada. Fabiana reagiu bem. Vamos ver Silva. Lá vem a Cubana, terceira tentativa. 4,55. Passou também. O atleta salta e o treinador se contorce. Exato. Estamos na terra do pulchóis, né? Fabiana Mure passou a 4,55. Valeu, Fabiana. O Rorugo, classificada com 49,75. Natasha Reisings, 49,94. Noveline Williams Mills em terceiro. Vamos para a terceira e última semifinal. Trazendo nessa série americana a Francena McCorry. Trazendo também a jamaicana Mike Pearson e a Krivoshapka, forte da Rússia e do Jamaica. A Antonina Krivoshapka com todo o apoio da torcida. O Motoso. O Molar O Motoso, da Nigéria. Semifinal número 3. São os 400 metros para mulheres. Três fortes adversários brigando pelas duas vagas diretas. Krivoshapka na raia número 4. McPherson na raia número 3. Kremian na raia número 2. A McRory correu muito bem aqui em Moscou. Ela está na raia número 5. Pigida vem na raia número 6. Marie Gaillot, da França, na 7. E o Motoso, da Nigéria, na raia número 8. Esse é o balizamento. Krivoshapka é a segunda do ranking mundial esse ano. 49,57. E ela conseguiu esse tempo aqui em Moscou. Tempo aqui em Moscou no dia 15 de julho. E ela tem, evidentemente, todo o apoio da torcida. Tônia Krivoshapka. Com o apoio da torcida. Ela vem na raia número 4. Dada a largada. Krivoshapka tem uma largada boa. Larga forte. Todo o apoio da torcida para Krivoshapka. McRory vem na raia número 5. McRory ao lado de Krivoshapka. As duas vêm fazendo bastante força nos primeiros 200 metros. Principalmente Krivoshapka, hein? Faz força Krivoshapka. Elas vêm pela curva nesse momento. Você acompanhando os 400. 400 representam uma volta apenas na pista. Pigida vem forte na raia número 6. Krivoshapka fazendo força. Stephanie McPherson da Jamaica vem na 3. A chegada vai ser muito boa. Krivoshapka tentando chegar em McPherson. McPherson vai abrindo. A segunda posição está entre McRory e Krivoshapka. McRory passando. Krivoshapka vem na terceira posição. McRory vem para a vitória nos metros finais. 49,87. Agora a segunda colocação. A segunda colocação fica em dúvida. Porque a Krivoshapka fez muita força. E McPherson soltou. Stephanie McPherson vinha na raia número 3. Antonina Krivoshapka na raia número 4. Vamos ver. Eu lembro sempre que as duas primeiras se classificam diretamente para a final. E outras duas nas semifinais entram por tempo. Olha a chegada, né? Olhando daqui eu tive a impressão que Krivoshapka foi terceira. Vitória de Francena McRory. Difícil, hein? Vamos confirmar quem ficou em segundo. Veja todo o esforço de Krivoshapka. Daqui a pouquinho a gente confirma esse resultado para você. Krivoshapka em segundo. Krivoshapka fica em segundo. Com o mesmo tempo da jamaicana. É, ganhou nos milésimos. Olha a foto aí para você. Detalhe da foto finish. Na casa milésima ela acaba levando. Aí a vencedora da série. Francena McRory dos Estados Unidos. E fazendo o melhor resultado da sua vida, né? A vida. Vamos agora com o salto em distância. Reese vai conquistando o ouro. Reese saltou 7-0-1 logo no primeiro salto. Já vi esse filme, hein? Já vi esse filme, hein, Pequim? Primeiro salto. Reese com 7-0-1. E agora tivemos um salto que pode ter chegado muito perto disso aqui. Da segunda colocada, da Nigeriana. Okabari. Okabari acabou de saltar. Aí, Okabari. Okabari acabou de saltar. Vamos ver o salto dela? Estamos trazendo para você. Blessing Okabari. O último salto dela. Estamos aguardando a confirmação do salto. Saltou um monte, hein? Bom salto. Muito perto ali dos sete. 6,96. 6,96. Reese. Ouro é para Reese. 7-0-1. Reese vai saltar com o ouro. Diferença de dois centímetros apenas separa o Reese de Okabari. Malhem, imagem. No seu primeiro salto, voltando no tempo. Malhem brilhou intensamente em Pequim. Depois foi um sofrimento danado. Até a totalização dos saltos. Eu quase enfartei naquela Olimpíada. Olha a Reese aí. Já com ouro garantido. Lá vem Reese. Na sua característica. Uma corrida meio desengonçada. Mas que salto, hein? Excelente salto. Que salto, amigo. Queimou. Permanência dela no ar é impressionante. Mas vale até lembrar também aquela disputa do Mundial Indoor. Na Turquia. Em que o Mauro Vinícius venceu no desempate. Pelo segundo salto. Com o australiano. Também foi na última rodada, no último salto. Agora, a história da Brittany Reese. Que ontem saltou 6,57. Láuterno. Que foi a última a se classificar. Sai daqui com um ouro. Com 7,01. Impressionante. Bandeira dos Estados Unidos. Tim Reese. O time Reese. Ela vai se embrulhar. Olha como ela ganha altura no salto. É a primeira tricampeã mundial no salto em distância, né? Como ela ganha altura. 7,01. Okagbari. 6,99. As duas primeiras se abraçam. Olha como ela ganha. Brittany Reese. 7,01. Campeã mundial mais uma vez. Ouro para os Estados Unidos. Aí a conversa das atletas do Salto Convara com a arbitragem. Então, se ela for 35, ela for 65, ela for 60. Elas estão vendo que se mais de 12 passaram. Então, se você não quiser pôr para 60, você não pode pôr. Mas se você não pôr para 60, há risco para você, porque você pôr para 55 ou 30. Então, você pode pôr para 55, ou se eles decidem pôr para 30. Só uma pessoa que não importa se outras mulheres não pôr para 55, então você não pôr para 55. E eu acho que não, eles vão decidir, porque nós estamos em 13 pessoas. Então, não há problema. Conversa de Zimbayeva com Fabiana Muri. Você pode pôr para 15 e 12. Você pode dizer que... 13 não é diferente. 12 ou 13 não é diferente. Sim, mas para Fabiana ela precisa pôr para 55 ou até 10. E eles dizem que eles vão pôr para 12 passaram. Entendeu? Sim. 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 Já filmou muito a simpatia de Helena Zimbayeva, a tradutora Helena Zimbayeva. São 12 atletas, realmente um com 4,55. Infelizmente, em função do barulho aqui, eu não consegui ouvir direito o que foi conversar. Nós temos muito barulho aqui no estádio. Mais de uma atleta tem 4,55. Como desempate nós temos mais de uma com 4,55. 4,55 não saltados. Não, com 4,55 saltados, temos 12 atletas. Dá uma olhada no placar aí. Temos 12 atletas com 4,55 saltadas. 12. Quer dizer, essas 12 atletas passam. E a 13ª atleta é que está com 4,45. A primeira com 4,45. Bom, então está definido. Definido. Por isso a confusão com a arbitragem, a Zimbayeva estava tentando explicar essa situação. Ainda tem atletas com saltos a serem feitos.